Já pensou que seu currículo pode estar falando mal de você? Pois é, um currículo mal elaborado se torna um vilão e te prejudica na hora de você buscar o seu novo emprego. Pesquisas apontam que 61% dos recrutadores descartam rapidamente currículos que demonstram erros de ortografia e digitação. Mas há muitos outros erros que podem estar te prejudicando. Por exemplo, currículos incompletos ou com poucas informações também perdem pontos. Na tentativa de corrigir isso sem orientação adequada, muitos acabam colocando informações em excesso, redundantes e mal escritas, deixando o currículo prolixo, muitas vezes incluindo até mesmo informações não verdadeiras ou desalinhadas com o objetivo profissional. Tais erros transformam seu currículo em um verdadeiro vilão, que te elimina de processos seletivos. Isso porque profissionais de RH conduzem simultaneamente dezenas de processos, cada um deles com centenas de currículos, o que os obriga a ler diariamente milhares de currículos. Por isso, eles só conseguem dedicar de 5 a 10 segundos, numa primeira e muito rápida leitura. E se nesta hora encontrarem qualquer um destes erros, já era. Seu currículo será descartado e você estará fora deste processo. Ocorre que, infelizmente, muitos candidatos, por não saberem como elaborar um bom currículo, cometem tais erros e acabam perdendo muitas boas oportunidades de emprego, sem sequer terem noção disso. Mas então o que é preciso fazer para ter um bom currículo, que chama a atenção, desperta interesse e conquista entrevistas de emprego? Contar com a ajuda de um coaching ou de um especialista em recolocação profissional nesta hora poderia te ajudar a fazer um bom currículo, sem erros e mais atraente. Tais profissionais podem prestar boas consultorias nesse sentido, mas, infelizmente, por preços muito elevados. Como então conseguir esta orientação profissional tão importante sem ter que investir enormes quantias? Pensando nisso, criamos a avaliação de currículo, uma solução que oferece a melhor relação custo-benefício do mercado. Nossa avaliação de currículo é feita por especialistas em recolocação profissional, que realmente entendem do assunto. Após avaliarem seu currículo por inteiro, nossos consultores farão o diagnóstico da situação de cada parte de seu currículo. Prepararão uma devolutiva em vídeo, onde comunicarão tudo o que está bom, bem como o que pode ser melhorado, oferecendo também um laudo com todas essas observações detalhadas. Com estas orientações, você conseguirá corrigir tudo o que for preciso, produzindo um currículo rico, objetivo, verdadeiro, alinhado com seu objetivo profissional, sem erros e feito com muito capricho. Quando você terá então um currículo vencedor, que passará a cumprir o seu maior objetivo, vender você como o candidato ideal para a vaga. Após a avaliação, este novo currículo começará a chamar a atenção naqueles primeiros e importantes segundos, deixando de ser facilmente descartado, trabalhando por você de forma efetiva, te destacando de seus concorrentes e fazendo com que você fique mais próximo do seu novo emprego. Quanto que você estaria disposto a pagar por orientações que podem mudar a sua vida, melhorando o seu currículo e te ajudando a encontrar um novo emprego? Como disse anteriormente, há no mercado coachings e profissionais de recolocação profissional que são capazes de fazer bons currículos, mas por preços elevadíssimos. Por outro lado, você poderá encontrar profissionais que fazem isso por preços menores. Porém, em geral, estes possuem menos experiências e, às vezes, até menos qualificações, oferecendo um resultado de baixa qualidade, com avaliações rasas e, às vezes, até mesmo com erros. Este é o momento em que o barato pode acabar saindo caro e te prejudicar na conquista de uma ótima oportunidade de emprego. A Curriculum possui mais de 20 anos de experiência e, neste período, já ajudamos milhões de profissionais a se recolocar através de nossa plataforma, utilizando nossos serviços. Como ajudamos também empresas a buscar candidatos na hora de fechar suas vagas, compreendemos muito bem como pensam e o que valorizam na hora de contratar. Por tudo isso, nossos especialistas sabem muito bem o que deve e o que não deve ser feito na hora de se fazer um bom currículo e um verdadeiro aliado quando a missão é falar bem de você. Nossa avaliação de currículo custa apenas R$ 199,90. Um preço imbatível por um serviço tão importante. E eu te garanto, você não encontrará em lugar algum avaliação deste nível feita por profissionais altamente qualificados que realmente entendem do processo de recolocação profissional e de construção de bons currículos por este preço. Mas espera, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Neste momento de lançamento, nós estamos dando 50% de desconto. E agora este serviço sairá por apenas R$ 99,90. É isso mesmo, um serviço tão valioso, feito por quem realmente entende do assunto com devolutiva em vídeo e laudo por apenas R$ 99,90. Mas calma, eu tenho ainda mais uma boa notícia para te dar. Adquirindo agora a avaliação de currículo com desconto, você ganhará um bônus exclusivo. Um mini curso, composto pelas seis primeiras aulas do meu curso de recolocação profissional. Eu sou Marcelo, fundador e CEO da Currículo, um dos maiores portais de empregos do Brasil. E especialista em recolocação profissional, pois trabalho com isso há mais de 20 anos. Durante todo esse tempo, tenho ajudado profissionais a se recolocar, bem como empresas a encontrar o candidato ideal. Além disso, como empresário, eu mesmo já contratei mais de 3 mil pessoas ao longo dos últimos 30 anos. E conheço muito bem os dois lados dessa história. E sei quais são as maiores dificuldades que os profissionais enfrentam na hora de buscar o seu novo emprego. Neste curso, estou derramando todo esse meu conhecimento em mais de 40 aulas, que te deixará pronto para trilhar esse caminho e conquistar a sua recolocação profissional. Já neste mini curso, formado pelas seis primeiras aulas do meu curso de recolocação, você verá os principais termos e nomenclaturas que o RH e profissionais do MEI utilizam. Apresentarei também uma visão completa do processo de recrutamento e seleção, mostrando como as empresas pensam e agem na hora de contratar. Depois darei uma visão sobre o processo de recolocação profissional, o processo que ocorre do lado do candidato, do profissional que está em busca de um novo emprego. Vou falar do mapa do emprego e de todas as etapas que quem busca emprego precisa ultrapassar. E terminarei falando um pouco mais sobre tipos de currículos, os certos e os errados. Um curso rápido e objetivo, que já te ajudará a compreender melhor o processo e ter uma boa visão de todos os obstáculos envolvidos na sua busca por um novo emprego. Então, o que você está esperando? Pare de ter um currículo que só te prejudica, que atua como um vilão e é recorrentemente descartado em processos seletivos, fazendo você perder reais oportunidades de emprego. Acelere sua recolocação com o serviço que oferece a melhor relação custo-benefício do mercado. Faça agora mesmo uma avaliação de currículo com profissionais experientes e altamente qualificados e receba orientações valiosas que deixarão seu currículo rico, objetivo, sem erros, alinhado com seu objetivo profissional, que chama a atenção, desperta o interesse e, principalmente, te ajuda a conquistar novas entrevistas de emprego. Aproveite este desconto exclusivo de lançamento, bem como o bônus do minicurso. Mas adquira agora, pois estas promoções são por tempo limitado. Invista em serviços de recolocação profissional e diminua o tempo do seu desemprego. Boa sorte e até mais!